Ele queria atingir a maioridade como se todos seus problemas fossem resolvidos. Fazer meu pedido, é claro, eu quero ser grande. Quero ser grande, com Tom Henke, Elizabeth Peekers, Robert Loja e Mark Ballou. Afaste-se de mim! Mãe, sou eu, eu sou o Josh, sou eu o Josh! Não, para, para! Quero ser grande, sábado, na sessão matinê, a partir das 3 da tarde. Rede Brasil de Televisão, há 14 anos ligada em você.